Cara, agora que a live tá, ó, a live tá filé agora, pessoal, daqui pra frente, a partir de amanhã, mano, vai ficar filé, vai ficar massa, vai ficar legal, vai ficar legal. A partir de amanhã, então, chama a galera pra vir a partir de hoje, então a aula vai começar agora, quando a gente te chamar, compartilha aí no seu WhatsApp, se você tá no meu grupo de WhatsApp, lá do Bernardo MC, tem grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você tá em algum desses grupos, compartilha lá, se você tá no Face, compartilha no Face, que agora o bicho vai pegar. Qual é o mais recomendável? Usar figura de linguagem ou focar no esquema de rima? Vamos lá. Então, é o seguinte, vamos definir. O que é figura de linguagem? Tá? Figura de linguagem, Ctrl C. Cara, se essa live tiver 15 pessoas, eu disponibilizo os que eu tô escrevendo aqui pra vocês. Figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Cara, figura de linguagem, são estratégias de comunicação, né? São estratégias de comunicação, são jeitos de comunicar que são relativos ao sentido figurado. Lembra das aulas de português? Sentido Conotativo e denotativo, né? Denotativo é objetivo, né? Se eu falar assim, por exemplo, Por exemplo, eu cuspo rimas. Se isso fosse no sentido denotativo, significa que eu cuspo rimas mesmo. Então, tipo, não faz sentido. No sentido conotativo, o que é o cuspo rima? Quer dizer que eu rimo muito, né? Então, a linguagem denotativa é uma linguagem que não é objetiva, ela não é concreta. Ela é um pouco imaginativa, ela é um pouco... Ela é figura... Por que fala sentido figurado? Porque ele não representa a realidade concreta, ele é uma figura, uma figura de linguagem. Então, figuras de linguagem são estratégias poéticas, são estratégias autorais de autores para explorar a linguagem artística. Entende? E... Por exemplo, a metáfora que o Adelton jogou aqui, né? Metáfora é um exemplo. Agora eu vou falar para vocês que... Sabe quando o teclado dá aquele pau que muda toda a... Desconfigura a linguagem? Agora aconteceu isso, só que eu não vou parar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, para eu não ter que escrever tudo o que eu acabei de falar aqui para vocês, eu vou aqui, ó, dividindo aqui a tela com vocês, vai entrar aí um Google, eu vou colocar aqui figura de linguagem. Vou pegar aqui no site Mundo Educação, que é um site que eu gosto bastante, vou pegar aqui uma definição do site Mundo Educação, consiste em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente, literalmente é o quê? É a linguagem concreta mesmo, né? A criatividade humana permite uma comunicação fluida que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável, né? Aquilo que eu falei para vocês, aquilo que é físico mesmo, a linguagem transcende, a nossa linguagem, a nossa comunicação transcende, né? Por isso que a metáfora é o quê? A gente pega dois modos de funcionamento de uma realidade e a gente empresta o funcionamento meio que de uma realidade e adapta na outra. Vamos ver, esse site eu gosto muito também, toda a matéria. Acho muito massa. E se a gente chegar a 15, eu vou compartilhar esse aqui com vocês, ó. Figura de linguagem, também chamada de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para a comunicação e torná-la mais bonita. Ah, gostei dessa. É a mesma coisa, mas é uma definição melhor. Vamos ver se tem mais definições legais aqui. Eu estou fazendo o que vocês fazem nos trabalhos de escola, por exemplo, né? Vocês têm que pegar algumas definições das coisas e criar de vocês. Vamos ver aqui, português.com.br. Vamos ver qual é a definição. Figuras de linguagem são formas de expressão que distoram da linguagem comum ou denotativa, né? A denotativa é aquela concreta, palatável, palpável, mundo real, mundo físico. Eles dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, que é o sentido real, palatável, físico. portanto, permite uma plurissignificação do enunciado, ou seja, o que é uma plurissignificação? Pluri, muitos significados de sentido, muitos sentidos, né? Aí vem também o duplo sentido, o duplo sentido, o triplo sentido, que são o quê? Os trocadinhos, né? Então, eu vou colocar aqui, figuras de linguagem. Estratégias. Como eu estou, deu pau no acento, vai assim, depois eu corrijo para mandar para vocês, se tivermos 15 pessoas. Estratégias de comunicação, estratégias de comunicação. Através da linguagem. que transcendem, ou seja, que vão além, né? Que transcendem a descrição do mundo concreto. Olha que chique. do mundo concreto. Isso é um jeito concreto. A própria descrição é um sentido denotativo. Denotativo. A própria descrição, figuras de linguagem. Estratégias de comunicação através da linguagem que transcendem a descrição do mundo concreto, sentido denotativo. Mas e se eu fosse fazer a mesma descrição de figuras de linguagem, usando figuras de linguagem, como que isso aqui poderia ficar? Poderia ficar, por exemplo, a arte descrever com as palavras. Desculpa, de desenhar com as palavras. sentido conotativo. Então, eu usei a própria figura de linguagem para descrever o que é a figura de linguagem. É a arte de escrever com as palavras. Dá para escrever? Desculpa, é a arte de desenhar com as palavras. Dá para desenhar com as palavras? Até dá, mas você vê as pessoas desenhando com as palavras? Não. Então, você entende que eu estou emprestando um mecanismo no mundo real, que é desenhar. Eu estou emprestando o objeto do nosso mundo cotidiano, que são as palavras, e estou colocando ele num contexto que vai além, que transcende a descrição. Eu estou colocando ele num contexto que transcende a descrição do mundo concreto. E isso a gente usa o tempo todo. no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente usa. Por exemplo, tem uma figura de linguagem muito legal, que é uma metáfora que foi tão consolidada que ela já foi inserida no vocabulário do mundo real e a gente até esquece. Que é... Eu esqueci o nome dela, mas ela tem essa coisa de, por exemplo, pé da mesa. Pé da mesa. É... O cara chutou o pé da mesa, né? Tipo, não tem um nome, não tinha um nome melhor para pé da mesa e ficou pé da mesa mesmo. Ficou tipo uma metáfora que se tornou parte do nosso mundo cotidiano real. O que mais? Aí tem a própria metáfora, né? Vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal, né? O Mano Brau nem veio da selva e nem está no seu quintal. Mas ele pega coisas do mundo real, né? A selva, o quintal, e coloca num contexto fora do real para especial o quão foda ele é. Uma outra, por exemplo, a comparação. É a mesma coisa, só que daí ao invés de ser vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal, seria sou da selva, sou tipo um leão. Comparação tem que ter sou tipo tal, sou como tal. Coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou tipo GTA. De rolê na City. A música é tipo GTA. Hoje eu estou tipo GTA, né? Ele está comparando. Hoje eu estou como? Hoje eu estou como? Hoje eu estou tipo? Hoje eu estou tal pau, o jogo GTA, né? Roubo sua bike, estou de rolê na City. Por aí vai. Bom, então, só para para retomar, né? caso vocês não tenham, né? Vocês devem ter perdido. Fazendo um resumo geral. O que são figuras de linguagem? Vou descrever do jeito denotativo, linguagem concreta. Estratégia de comunicação que transcende a descrição do mundo concreto. Negócio meio pesado, meio chato, né? Tipo, você fica meio assim, demora para você entender. Você fica estratégia de comunicação através da linguagem que transcende a descrição do mundo concreto. Mundo concreto. Transcende. É um modo de se comunicar que vai para mim do mundo concreto. Não sei se eu entendi. Se não, não me vem nenhuma imagem na cabeça disso. Enfim. Então, é isso, né? É o que o cara falou. É uma estratégia de comunicação através da linguagem que transcende a descrição do mundo concreto. Tá bom. Mas e se eu usar o sentido conotativo? A própria estratégia, a própria figura de linguagem para descrever a figura de linguagem? É a arte de desenhar com as palavras. Em poucas palavras, eu consigo desenhar com elas uma imagem na sua mente. E explodir a sua cabeça de sentido. Perceba, explodir a sua cabeça. Eu vou explodir a sua cabeça de verdade? Vou pôr uma bomba na sua cabeça? Não. Uma figura de linguagem. Mas você imagina explosão. Você visualiza fogo. Você imagina o crânio espalhando. Então, é isso. É isso que acontece. A figura de linguagem, ela ajuda você em menos espaço falar com mais sentido. de falar com imagens. Por isso que é figura de linguagem. É uma figura, é uma própria, é uma imagem, é um próprio desenho com palavras, sacou? Se a live sair do cair, eu vou voltar, tá? Para concluir, porque vai dar uma hora, não sei qual é o limite desse aplicativo, tá? Agora, o que são esquemas de rima? esquemas de rima, é o posicionamento dos versos no poema. Esquema de rima é isso, é a posição no verso do poema. Tá? Posição de versos no poema. por exemplo, A, 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 B, Isso aqui é um esquema de rima. Achar, vou usar aqui 590, eu sempre uso. Ah, não, vou usar nacionais, vou variar. Minha intenção é ruim. Esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Talvez eu troque uma palavra. É um, dois, pra tirar. Eu sou melhor do que você tá vendo. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó. É 100%. É 100%. É 100%. É 100%. É 100% veneno. Então, na verdade, eu vou desenhar um esquema linha por linha, vai ficar melhor pra gente entender uma coisinha no final. Isso aqui é um esquema de rima, A, ABB. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. É um, dois, pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Eu tô aqui não tem dó. É 100% veneno. Beleza. Mas, esse esquema de rima poderia ser assim também. 15 pessoas, eu disponibilizo aí isso aqui pra vocês. Compartilha com geral. Poderia ser isso aqui, ó. Minha intenção é ruim, minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu sou bem pior do que você tá vendo, eu tô em cima, eu tô afim, um, dois, pra tirar, porque aqui não tem dó, é 100% veneno. A, B, A, B. isso é extremadinho. Ou, como ele poderia ser? Poderia ser assim também, ó. Eu sou bem pior do que você tá vendo, minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, um, dois, pra tirar, porque aqui não tem dó, é 100% veneno. Sacou? Isso aqui é esquema de rima. A, A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, A. Isso aqui é esquema de rima. E, o Mano Brown, que é o Mano Brown, ele usa um esquema aqui mais elaborado, assim. Isso é esquema de rima primária, né? Verso A, verso A, verso B, verso B, verso A, verso B, verso B, verso A, verso A, verso B, mas ele usou um esquema aqui, uma complexidade, como se fosse, assim, secundária, tipo assim, perceba que o verso tem uma quebra aqui no meio, nas virgulas, ó, minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Então, tipo assim, ó, pensa assim, ó, minha intenção é ruim, minha intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, dois, pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo, pra quem não tem dó, é 100% veneno, ele tem uma quebra no meio, tá vendo, ó, minha intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, dois, pra tirar, isso eu sou bem pior, do que você tá vendo, a letra final tem dó, 100% veneno, e se você for levar o pé da letra aqui, ó, é até isso aqui, ó, C, D, D, ó, tá aqui, ó, I, A, I, A, O, E, DO, O, E, 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 sacou? Né? Tem um cara, tem um amigo gordão, mano, ele faz isso de uma maneira muito legal, ele faz um negócio meio ABC, ABC. Isso são esquemas de rima, tá? Ele tem uma quebra, a segunda quebra, a terceira quebra, que rima com a primeira quebra, a segunda quebra, a terceira quebra. Aí, no próximo verso, ele exclui essa quebra da B, só divide em, brigam e fazem, né? Embaixo, ele traz, quebra em três repetições, uma sendo, essa aqui sendo imperfeita, do final C. Mas, isso aqui, de uma maneira inexperiente, a gente poderia classificar também como a rima A, 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 é, vou excluindo aquele esquema de cima, para vocês não confundirem, para eu não confundir vocês, poderia ser uma rima A, 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 simplesmente a gente poderia enxergar ela assim, A, 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 Né? Que é valem, agem, vantagem, fazem, A, 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 ele vai ficar isso aqui, ó, C, 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 porque ele tem uma brincadeira com A, B, com A, B e com A, aqui internamente, né? Isso é esquema de rima. Qual é o mais recomendável? Usar a figura de linguagem e focar no esquema de rima? O que vocês acham? Depois do que vocês viram aqui, qual a conclusão que vocês chegaram? O que vocês acham? Qual a opinião pessoal de vocês? Se vocês quiserem escrever aí no chat, eu continuo dialogando aqui com vocês. Se vocês quiserem entrar aqui e debater diretamente isso, seria legal também. É o Lucas que está aí ainda. O que você acha, Lucas? Diante do que a gente falou aqui, figura de linguagem, né? Esquema de rima. O exemplo aqui do Racionais. O exemplo do gordão. E viu, Lucas? Você estava certo. O esquema do gordo era esse mesmo que eu queria falar. Mas, na verdade, isso aqui aparece várias vezes. Enquanto as palavras, depois vocês escutam. Vocês vão perceber que ele faz isso várias vezes. Lucas, Lucas, é o álif e o seu crânio trinca? Que está aí ou é o outro álif? É que para o outro álif, ele não é o outro álif, né? Ele é que é o álif e o álif que é o outro. Mas, e aí? Diante de que nós estudamos aqui sobre esquema de rima, sobre figuras de linguagem, na visão de vocês, qual seria a resposta para qual é mais recomendado? Usar figuras de linguagem ou com carne esquema de rima? O que vocês acham? Ninguém arrisca? É o outro. Álif, que satisfação, Álif. Bom ter você com a gente. Esquema de rima, Lucas. Na sua opinião, o esquema de rima é o mais importante. E por quê? Só por presidão. Alguém? Por quê? Linguagem a gente usa até mesmo sem perceber. Ah, figura de linguagem a gente usa até mesmo sem perceber. Entendo. Alguém mais? Alguém mais no pop-it? Então, eu quero que vocês deem pop-it antes de eu dar o meu, porque senão eu vou influenciar vocês. Então, legal. o Lucas acha que é como se o Lucas dissesse assim. A gente já faz isso. Então, tipo, esquema tem que dar uma estudada. Legal. Acendei a luz aqui. Legal a sua percepção. Você sabe que você até mudou a minha percepção um pouco, né, Lucas? Você falando isso. eu penso o seguinte. A pergunta, é legal essa pergunta do do Sam MC? Por quê? Essa é a mesma essa é a mesma questão eu vejo como uma questão parecida quando a gente pergunta assim, por exemplo, o que é melhor? o trap ou o boom-back? Por quê? Por quê? Cara, o trap ou o boom-back por si só não é melhor ou pior. Ele é só um sub-higieneiro do rap. Melhor ou pior? Tanto faz. Mesma coisa. um esquema de rima. Um bom esquema. Por exemplo, esse aí do Gordão é um excelente esquema de rima. Um bom esquema de rima. Ele por si só ele dá conta de ser um rap. Ele fez um bom esquema de rima e tal. Como seria um rap sem as punchlines que usam que usam as figuras de linguagem para ter feito. Embora a gente usa embora a gente usa as figuras de linguagem no dia a dia, as músicas, os raps que a gente mais lembra são são os que os que os que os que têm uma figura de linguagem bem utilizada, bem aplicada, bem bem clara, né? Aqui um rap sem punchline, sem figura de linguagem parece uma nota de instrução com ritmado, musicado, né? Então eu penso assim, os dois são importantes e os dois devem ser incorporados, né? Os dois eles podem ser eles podem ser utilizados juntos, né? Um bom esquema de rima não exclui a figura de linguagem. Uma boa figura de linguagem não exclui o esquema de rima. E qual é o grande lance, qual é o grande desafio do MC? É o qual mais ele conseguir juntar capacidades num espaço curto de tempo, né? Então vamos pensar num esquema que é a ABB, que é uma estrofe, né? Aqui, ó, quatro versos em estrofe, o quão a gente em uma estrofe consegue aplicar esquema de rima consegue aplicar esquema de rima, figuras de linguagem, levada, entrega, metáfora, história, né? Coerência, coesão. Então a maioria das coisas que a gente opõe no RAP sobre a importância na verdade são aplicáveis no mesmo espaço. E uma das características de um MC habilidoso é a capacidade dele em quatro linhas ou sei lá, num RAP todo, que seja ele conseguir incluir o maior número de habilidades possíveis distintas. Isso é importante. Esse é o desafio. Pensa nisso. O maior desafio do RAP é juntar todas as habilidades num espaço limitado, né? Porque o verso é um espaço limitado, né? Aí, só pra encerrar, aqui tem uma frase bem da hora da MC da... Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, que ele fala o seguinte... Ahn... 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 A música rotina, ó. Ele fala isso aqui, ó. Vamos pegar essa parte toda aqui, ó. Vamos jogar aqui A gente fala assim É MC da rotina Chama a música Deixa eu aumentar aqui a letra Os pede, pede minha atenção E eu regresso E o céu cede inspiração Eu começo pensando nas mulheres Nos amigos, na vida, no universo Focado, porque isso tudo tem que caber Num só verso Essa música aqui é bem laça Ele está descrevendo qual é a rotina dele Enquanto artista de rap E aí Vou contar um textinho da história da música pra vocês Ele está Ele está descrevendo que ele está Numa madrugada Tomando o chá dele Uma parada assim Escrevendo rap Querendo acabar o disco Com as ansiedades da vida Saber se vai dar certo o rap e tal Está naquele álbum Pra quem já mordeu um cachorro Comida até que eu cheguei ontem E aí um beatzinho bem simplesinho Bem massa E ele vai escrevendo essa história Como que ele se amplia Onde que ele escreve É bem dance rap E daí Os pads Os pads é aquele negócio Que você É tipo uma Aquela parte do NPC Que tem uns botões Que você coloca O som e aperta o botão Você coloca, por exemplo Boom Pá E tch Aí você fica Pá Tch Pá E coloca o som E daí ele fala Que entra um foca Outro foca Desfoca Vai e volta E ele Pô Antes eu terminar Então Os pads Pede minha atenção Eu regresso E o céu Cede Inspiração Eu começo Pensando Nas mulheres Nos amigos Na vida No universo Focado Porque isso tudo Tem que caber Num só verso Então tipo Mano Aqui ó Essas duas últimas linhas Ele resume Qual é o desafio Ele em si Pensando Nas mulheres No desafio Na vida No universo Focado Porque isso tudo Tem que caber Num só verso Então Como é que você Faz um universo Tem coisa maior Que o universo Olha Essa Não é bem Uma figura de linguagem Mas vem no sentido Conotativo Tem uma figura de linguagem A gente chama Antiga Por exemplo Quanto mais Eu faço tal coisa Menos tal coisa Acontece Quanto mais Não sei o que sobe Mais não sei o que Desce Sobe E desce Quanto mais Não sei quem fortalece Mais não sei o que Enfraquece Essa oposição De extremos É a antítese Na sua linguagem E aqui Ele junta Ele fala Do universo Que não existe Nada maior E existem Poucas coisas Menores Ao imundo Do que o universo Do que uma frase Pensando Nas mulheres Amigos da vida No universo E também Tem uma parada Aqui Tem outra Figura de linguagem Ainda aqui Que chama Gradação Pensando Nas mulheres Então Vamos dizer Ele provavelmente Teve menos Mulheres Menos esposas Do que ele Pode ter de amigos A vida inteira Porque é assim Então As mulheres Que você pode ter Ao longo da vida Mas os amigos Que você constrói Ao longo da vida Aumenta Dá uma gradação A vida Aumenta Que é toda a vida O universo Para além da vida Aumenta Ele vai aumentando Devagar Mulher Pensando As mulheres Amigo Vida Universo Focada Porque isso Tem que Caber no seu abraço Saca? Sensacional E aqui Usou aqui Uma outra figura De Outra figura Aqui Trocadilho Tá vendo? Pede Pede São duas Palavras São duas Trocadilho De usar Esqueci o nome São Homônimos São duas palavras Que tem o som igual Porém A escrita e o sentido São diferentes Então ele usa Homônimos Aqui Pede 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 Minha atenção Regresso O céu Cede Ele faz uma brincadeira C, C Céu Cede O céu Cede Inspiração O comércio Brincando aqui Com o início As palavras Ele faz Uma Uma gradação Pensando Na mulher Meus amigos Na vida No universo Focado Porque tudo isso Tem que caber No seu verso Então olha só Como ele Cara Em quatro linhas Aqui ele está Focado E fez tudo Caber no seu verso Ele usou Ele usou Aqui Homônimos Para fazer Um trocadilho Palavras Com Com o som Idêntico Escrita Diferente E sentido Diferente De pedir O ped O aparelho Que faz som Brincou com C Aqui C é o Cede E o Cede Já combina Com o Pede Atenção Inspiração Começa Regresso Agora Depois aqui A gradação Vai crescendo E depois diminui De repente E essa diminuição De repente É uma antítese Isso aqui É o contrário Disso E também É o contrário De uma gradação Que estava Intercendo E agora Do nada Ele diminui E tudo isso Ainda Sem contar Que ele está Dentro De uma história Completa Não é São quatro versos Aleatórios São quatro versos Que estão dentro De uma história E só falando Aqui Só falando De figuras Agora Se a gente Fosse falar De esquemas De rima Pede Atenção Não Pede Deixa já Colou ele Tudo igual Atenção Inspiração Regresso É Começa O universo O universo Ainda que aqui Regresso Começo O som Dos dois aqui São perfeito Entre eles Inverso Inverso O som dos finais São perfeito Entre eles Ele Não sei se ele Pensou tudo isso Mas Ficou muito bom O universo aqui Poderia ser Um esquema de rima Simplesmente A A Caramba Não é isso que eu quero fazer Ah Mas vocês entenderam, né? Isso aqui, ó Semana da jornada Mano, quem assistiu Quem fez paciência Hoje foi um dia de teste, eu tô testando as máquinas Então, tanto é que eu saí Do tema da aula, eu queria mais testar as máquinas E eu tô sozinho E só tô com Um celular e um notebook em casa Não é a semana da jornada, vai ser em estúdio Microfonizão Vai ser Brabíssimo Tá chegando, hein? Dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sete dias Vai ser Demais Então, ó Se liga É um esquema de rima A, 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 A Regresso, começo, universo, verso Mas, depois da aula de hoje Vocês já sabem Que ele tá praticamente usando Um A, B, C A, B, C C, C Porque o final é sempre igual, né? O final é sempre igual Com umas quebras aqui no meio Um A, B, C O final é sempre igual Um A, B, C Ó Ficou bonitão É, e essa foi Nossa aula de hoje, né? Então, vamos responder a pergunta lá em cima Qual é o mais recomendado? Usar figuras de linguagem Ou focar em esquema de rima? Então, vou fazer aqui Uma paródia Que me escreveu Porque vai ter essa pergunta Pensando Nas Figuras Eita Pensando nas figuras Pensando nas figuras De linguagem Pensando nas figuras De linguagem Pensando nas figuras De linguagem E nos esquemas E nos esquemas diversos Focado Para Em duas linhas Colocar tudo No universo Qual é o mais recomendado? Usar figuras de linguagem Ou focar no esquema de rima? Focar nas figuras de linguagem Nos esquemas diversos Focado Porque em duas linhas Focado Para em duas linhas Colocar Colocar no universo Qual é o mais recomendado? Usar figuras de linguagem Ou focar no esquema de rima? Focar nas figuras de linguagem E nos esquemas diversos Focado Para em duas linhas Caber todo o universo Essa é a pergunta Ó Toda Nós demos Toda essa volta Aqui, ó Falando sobre esquema de rima E várias coisas Para a gente responder A pergunta A redução MC Então é isso São habilidades Que não competem Quanto mais habilidades Você coloca Número menor Diversos O melhor MC Você tem chance de ser Beleza? Cheguei Tudo que eu precisava Isso aí Salve E abendemos E, meu Essa aula, olha Ficou grande pra caramba Vou ver se eu consigo baixar ela E cortar as partes Que eu estava testando aí Os equipamentos As câmeras Na nossa jornada No MC Que eu estou testando aí Porque semana que vem Não tem Chorororô Não tem brincadeira Semana que vem A parada vai ser Vai ser Insana Vai ser Insana Então, ó Você que está assistindo a live Eu dou o papo Pra você Eu vou entrar aqui Na nossa própria Na nossa própria live Vou te dar o papo Aqui está a nossa live Se você está na nossa live Agora você vai ver Nossa live dentro da live O que você vai fazer? Você vem aqui Na descrição da nossa live Está escrito lá Semana Da jornada Do EIC Você clica aqui Semana da jornada do EIC 16 a 20 de novembro A data aqui Você clica aqui Vocês vão no link free Pré-inscrição para a semana da jornada do EIC Primeira coisa aqui 16 de novembro Já clica Para não perder tempo Para não correr risco Esse botão aqui está com falha Então vocês vão rodar até o final Cadastra-se E vê o próximo passo E aí você faz o cadastro aqui Se você já é cadastrado Em alguma jornada do EIC Se você já cadastrou em algum conteúdo Você não precisa fazer a pré-inscrição Você vai receber a inscrição no seu e-mail Agora se você nunca cadastrou em nada Cadastra para você receber a inscrição Isso aqui é uma pré-inscrição É isso E outra coisa Eu falei para você Você vem da live Clica aqui no link free Você vai no link free Você faz só para a inscrição Cara, se você Realmente Você fala Mano, não quero perder de jeito nenhum Segundo link aqui Grupo de WhatsApp Você vem aqui Jornada MC 2 Entrar na conversa Você clica aqui Entrar na conversa Usar o WhatsApp Eu vou usar o WhatsApp Web Porque Eu estou no computador Mas o seu celular Ele já cai direto no WhatsApp E aí você vai Colar ali no grupo do pessoal Que já participou da outra jornada Vai participar dessa A outra foram 4 vídeos de 20 minutos E tem gente que falou Mano, eu não improvisava E agora eu estou improvisando Esse vai ter gente Vai lançar disco Vai ver Ó Aqui o pessoal bate um papo Tá vendo? Olha que loucura Manda som Tira dúvida Olha o gordão que eu mostrei aqui Mostrei o som dele aqui Olha ele aqui Olha o que tá Então é isso, pessoal E tem o grupo no Telegram O grupo de Telegram Quem gosta de usar Telegram Também é sobre a jornada em si E lá é um grupo que Não é um grupo de Pra vocês conversarem Lá eu mando Lá eu mando Eu mando coisas assim Tipo Eu tenho ideia Eu pensei no método agora Na rua Eu saco o celular E começo a mandar áudio Tá? Quem participou da última Já tá inscrito, né? Sim É Já tá inscrito É como se já tivesse inscrito Por quê? Porque Eu vou Tá baixo o áudio? Por quê, Aleph? Eu vou Através do e-mail de vocês Eu mando a inscrição Pro próximo Então Quem se inscreveu Já tem e-mail Então você vai abrir o e-mail E você vai ver lá E aí você se inscreve Quem nunca se inscreveu Não tem como mandar o e-mail Então por isso que é a pré-inscrição Entendeu? Se você já se inscreveu Em qualquer jornada em si Se você já Até se você já viu Um vídeo gratuito meu E se inscreveu Num link que falava assim Ah, se você quiser ficar Sempre informado Clique aqui Coloca o seu e-mail Você já está Já está garantido Provavelmente Se você tentar se inscrever agora Ele vai falar Vocês querem o arquivo do Word Dessa aula? Eu vou fazer o seguinte Eu vou gerar um PDF Vou criar um link Para baixar Vou disponibilizar O link Aqui no Aqui nessa página Que vocês estão vendo aqui Que é o meu O meu Telegram Tá? Vou disponibilizar aqui No meu Telegram Aí vocês clicam lá No Telegram e baixam Tá? E vou disponibilizar também No Aqui no Aqui no Na descrição Aqui do grupo No Noir E tanto um grupo Como outro É só vocês clicarem Aí na Na descrição Desse vídeo E Clicar aqui Os grupos estão aqui O grupo do WhatsApp O grupo do Telegram Para quem não se pré-inscreveu ainda Nunca se inscreveu em nada meu É bom fazer a previsão Para não perder Tá?